Oi gente, faz um tempão que eu entrei de férias, então eu tô de volta. E eu só queria mostrar as coisinhas que eu comprei, que vocês em breve vão ver post, resenhas, lá no blog. Eu vou começar pelos itens de farmácia. Comprei esse rímel aqui, da marca Rímel London. Ele é um rímel que tem dois aplicadores num só, não sei se vocês conseguem ver aqui. Ele é tipo aquele rímel novo da MAC, também é preto com rosa embalagem. Se eu puxar a parte de baixo, vem uma escovinha mais grossa e a parte de cima, a escovinha pra alongar os cílios. Então é isso, o nome dele é Day to Night Mascara. Também comprei o Cover Girl Lash Blast Fusion. Eu já tenho o rosa desse aqui, que é o Deluxe, ou Luxe. E o laranjinha, que é o tradicional. E como eu gosto muito, muito, e eu ia trazer um laranjinha, um rosa pra mim, eu pensei, quem sabe, né, eu compro o roxinho, que pelo menos é uma coisa diferente pra testar. Ele dá volume e alonga os cílios, e a cor é um marrom negro. Eu achei interessante, a cor é um marrom meio preto. Eu não tenho rímel nessa cor, então vamos ver. O que mais de farmácia? Ah, o delineador da linha Hit, da L'Oreal. Eu comprei na cor Teal, é um verde lindo, maravilhoso. Ele é um delineador em gel, ou em creme, deixa eu ver, ele é em creme, não é em gel. E eu acho que vale a pena experimentar, pra comparar com o Fluidline da MAC. Ele não é tão mais barato que o Fluidline, eu acho que o Fluidline tá uns 16, 18 dólares. Esse aqui tá 12, na farmácia. O que mais da farmácia, gente? Eu acho que da farmácia era isso. Ah não, tem mais duas coisas. Uma é um chapstick, que eu já falei no blog, que é pra lábio seco e tal, e tava fazendo muito frio lá. Então esse tipo de produto é super útil pra quem vai viajar pra um lugar frio, porque ele protege bem a boca, por mais hidrata. E outro é também um balm da Vitamin Stick Essential. Esse aqui é na cor laranja, com sabor de laranja. Ele não deixa cor nenhuma na boca, mas o gostinho é super bom. E esse aqui foi o que eu usei enquanto eu tava lá. E eu achei muito, muito bom, gente. Ele parece uma gelatina. Se você sabe gelatina de laranja, tem o mesmo gosto de gelatina de laranja. E a sensação dele na boca também é super boa. Ele tem SPF 20, que também é bom pra proteger do sol. Agora comprinhas na Sephora. Primeiro deixa eu começar pela Urban Decay. Eu trouxe dois primers pra olhos. Vocês sabem que eu amo. O meu original acabou, eu tava usando agora esse aqui, que é o Eden, se não me engano. Eu acho que esse é o Eden. Que é opaco e amarelado. Então eu comprei o original e o Sim, que é o com brilho, o champanhe meio brilhoso. E eu comprei na embalagem nova, a embalagem antiga é assim. E essa aqui é tipo um tubinho, que tu aperta e tal, e diz que tu consegue aproveitar melhor o produto. E aqui diz também na caixinha que é uma fórmula nova, que tu recebe 10% a mais de primer. E nessa nova e maravilhosa embalagem. Então vamos ver, vou experimentar. O que mais? Da Estila. Eu comprei um Smudge Pot, na cor preta. Aqui tá o Smudge Pot. Ele também é mais um produtinho pra comparar com o Fluid Line, que eu amo de paixão. Tem gente que diz que isso aqui é melhor que o Fluid Line, então vamos ver, né? Vou experimentar, vou fazer uma rede e vou comparar com o produto da MAC. Também da Estila, comprei um produtinho que serve de blush e de batom. É o Convertible Color. Esse aqui é na cor petunha, cor 07 petunha. Dá pra passar nas bochechas, dá pra passar na boca, ele é cremosinho. Achei a proposta bem interessante, então vamos ver que tal. Ainda da Sephora. Agora tem Bobbi... Bobbi... Desculpa. Agora tem Bobbi Brown na Sephora. Eu acho que isso é novidade, porque a última vez que eu viajei eu não tinha visto. Mas agora tem. E isso aqui eu tinha lido um post na internet, e depois eu até fiz outro no Petiscos, pra comentar. Isso aqui é um corrector da Bobbi Brown. E ele é feito pra usar junto com o corretivo. Tentei muito olheira, passo o corrector primeiro, e depois passo um corretivo por cima. Eu comprei na cor peach, mas tem outras cores mais rosadas, mais claras e tal. Essa aqui eu achei que era a que melhor ia funcionar pra mim. Então vamos ver. Achei ele bem interessante. Tentei muito olheira, fique ligado, dê uma olhada. Se for viajar lá na Sephora, procure o corrector. O que mais? Ah, da Makeup Forever. Eu comprei a base Matte Velvet Plus. Ela é bem pequenininha, gente. E ela foi feita pra ter um acabamento assim, bem aveludado, e pra ela ser bem opaca. A moça lá da Sephora, ela testou no meu rosto e tal, não passou o pó por cima. E a base ficou super sequinha no rosto. Deixa eu ver o que diz aqui a descrição. Ela matifica a pele e deixa ela mais homogênea. Os pigmentos dela são cobertos com aminoácido, que dá tanto estabilidade quanto durabilidade à maquiagem. A fórmula é rica num negócio chamado Whee, também amidon complexo, não sei o que é isso. Que cobre as imperfeições, neutraliza áreas brilhosas e deixa um acabamento aveludado. Depois que o silicone evapora, a textura oil-free dela deixa a pele confortável, que diz aqui na minha super tradução. Mas eu achei bem boa quando a moça experimentou no meu rosto, então eu resolvi comprar ela, ao invés de comprar aquela base HD da Makeup Forever, que eu também já experimentei e achei bem legal. Porque essa aqui é mais opaquinha, eu vou ver que tal ela se sai junto com a minha base que eu adoro pra festas, que é a Jorskin Forever. Então, vamos ver a cor que eu comprei, a 45. Ah, aqui também da Makeup Forever, um produto que eu achei muito legal, é o High Definition Blush. Ele é um blush líquido, meio primoso, assim, eu comprei na cor Dish, que é esse rosa muito louco. Ele é super, super, super pigmentado e eu achei bem legal, porque a moça da Makeup Forever, dentro da Sephora, me falou que dá pra misturar ele com a base pra deixar um tom mais discreto e que eu também posso usar na boca, posso usar no olho, posso usar onde eu quiser no rosto, não só na bochecha. Eu achei a cor muito incrível. Então, não sei que tal é a duração, aquela coisa toda, mas eu achei a proposta bem bacana. E o que mais da Sephora? Eu que não ia comprar muita coisa, acho que eu acabei comprando muito, né, gente? Quero saber quando o cartão chegar. Daí, Lamasca. Lamasca ou Lamasca? Não sei como é que pronuncia direito, gente. Eu comprei um estojinho. É o Four Color Liquid Metal Palette, que é aquela sombra deles, Liquid Metal, que é uma sombra cremosa, que dá um efeito bem metálico. Eu comprei o estojinho na cor 2. Ele vem com um verde esmeralda lindo, esse azul escuro maravilhoso. Um vinho também bem legal. E esse amarelo aqui, ok, não me interessa muito. Eu fui mais pelas outras três cores. Achei elas muito interessantes. E teve uma outra cor que eu me apaixonei. E além disso, eu já acabei comprando uma sombra dessas, Liquid Metal, tamanho normal mesmo. Eu achei a cor muito, assim, festiva. É a cor Surge. Surge é uma cor, é essa, porque ela é assim. Ela é tipo um prata, mas não é um prata prata, assim. Ele tem um queijo dourado também. Eu achei a cor muito linda, assim, pra... Sabe quando tu quer fazer aquele olho mais simples, assim, só com um brilho, e depois passar um delineador e um rímel, botar um sustiço e sair com cara de rica? Acho que é essa cor aqui. E eu tô logo pra experimentar ele com... Essa sombra com aquele meu pó da MAC, que é o Redicent Powder na cor Silver Dusk, pra ver o que acontece. Acho que vai ficar chuchu more. E por último da Sephora, eu comprei um Rosebud Solve na cor... Na cor não. Strawberry, que é o Rosebud, aquele que eu já uso normal. Normal, só que esse é com um gostinho de morango. Então, vamos ver. O que mais? Ah, eu fui na Saks e comprei essa sombra aqui do Giorgio Armani, que era o que eu mais queria comprar. É o Giorgio Armani Ice to Kill. A cor é a cor 2, pelo que diz aqui na caixa. E no potinho é a cor 2. E ela é muito frio. Ah! Tá, não foi nada. Eu não sei se vocês lembram da Beauty Market da MAC, mas me parece a Beauty Market, assim, depois de ter fumado crack. Ela é muito incrível. É um preto que tem pigmento azul e bordô. E ela é uma sombra que não é nem pó, nem creme. E não sei se vocês viram as propagandas, mas nas propagandas a modelo tá usando essa cor mesmo. E eu achei muito demais. Então, tô louca pra testar e ver que tal fica no olho mesmo. Acho que vai ser um resultado bem bacana. Então, isso não vem de nascer fora. Eu tive que comprar na Saks. Vende na Saks, então, se alguém estiver em Nova York e for visitar o Rockefeller Center ou a St. Patrick Cathedral, a Saks é ali do lado. Primeiro andar, vai no balcãozinho do Giorgio Armani e vai ser feliz. Peraí que eu sujei. Caiu um monte de coisa aqui no... Muito sujo, gente. Eu vou levantar minha bancada aqui. Ela é branca e eu não suporto ver partícula de maquiagem. Nela. Peraí. E aí, tá limpinha. Ok. Da MAC eu só acabei comprando uma coisinha que foi Studio Fix na cor NC42. Eu tô usando a 43 no momento, mas agora que vai começar o frio e tal achei melhor comprar um tom um pouquinho baixo. Ó, esse é o 42. Porque o meu 43, inclusive, já tô chegando na... Ó, já tá começando a acabar. Procurei o... Acho que sei da Pureness, talvez eu gosto mais de usar, mas na minha fora eu não achei que é a 50. Então, paciência. Vou continuar usando o meu Studio Fix. Também é boa. Muito boa. Não quero que vocês pensem que não é. Ela é super boa, só que eu ainda achava a Pureness melhor ainda, sabe? E agora o que eu tô, assim, super, super, super feliz de mostrar pra vocês, muito animada, são os estojos da Inglot. Isso aqui não vai descer fora. A Inglot tem loja própria em Nova York. Quem tá ali pela Times Square, procura a loja da Inglot, porque na outra esquina tem a loja da Inglot. É ali perto daquela escadaria vermelha iluminada. E a Inglot tem um negócio chamado Freedom System, ou Sistema Livre, numa tradução super mal feita pra mim, que tem vários estojos, tem paletes de 10 cores, de 5 cores, de 3 cores, de 2 cores, pra blush, pra batom, pra sombra, pra corretivo. E aí tu pode montar o estojo do jeito que tu quiser, e o melhor estojo é que não é caro. Eu comprei... pra vocês terem ideia, eu fui lá no primeiro dia de noite, fui lá, comprei um estojo de sombras com 5 cores, e um estojo de corretivo com 3. Gastei 16 mais 25, uma coisa assim. Aí eu perdi a minha sacolinha, quando eu cheguei em casa, tava sem a minha sacola. Eu não sei se deixei no táxi, ou numa outra farmácia, que eu passei depois na Inglot. Mas eu fiquei com tanta raiva, que eu voltei lá e comprei mais. Então, a primeira coisa que eu quero mostrar é esse estojo lindo. Esse é o estojo de 10 cores, ele custa 50 dólares, o que é um preço muito, muito bom, porque é esse estojo maravilhoso, olha como ele é grande, ele é pesado, ele tem, sabe, cara assim de coisa bem feita. E aí, tu abre ele, e olha só, ele é com ímãs, ele fecha com ímãs. As 10 cores. E são sombras bem grandes, assim, deixa eu pegar uma da MAC pra comparar pra vocês. Ó, mas esse é o tamanho. Então eu escolhi várias cores que eu achei super bonitas e tal, não me preocupei muito em combinar uma com a outra, e em breve terá puxa. Mas na loja, eu experimentei algumas e elas são muito pigmentadas. Então eu tô bem animada. Então vai ter uma preta, que eu tô sempre procurando a sombra mais preta das sombras pretas. Tenho boas esperanças pra essa aqui. Essa amarelo ovo, que eu achei muito incrível. Aqui tem um dourado, meio bronze. um marrom com um queijo assim, rosadozinho. Uma sombra roxa, meio bordô. Uma sombra roxa, meio azulada. Uma sombra azul noite. Aqui tem um verde oliva. Aqui tem um bronze. Aqui é um cinza, meio esverdeado, meio escurinho, que eu achei bem interessante. Então, em breve, eu achei muito legal. O estúdio é lindo, gente. E dá pra ver as cores, o que eu acho super bom. E o preço é muito em conta, assim, comparando com o mais próximo, que seria, acho que a MAC, você gasta muito menos e recebe mais produtos. E eu acho o estúdio, pelo menos pelo visual, assim, mais prático, porque você pode ver as cores que tem dentro. Então, e custa, sério, gente, isso tudo aqui é 50 dólares. Eu achei muito em conta. Acho que dá 5 dólares cada sombra, sem falar no estúdio. E fora isso, também muito animada pra testar o estúginho de corretivos. Eu comprei um estúginho com três. Aqui, ó. E isso tudo tu pode escolher. Eu escolhi todas as cores do sombra, escolhi todas as cores do corretivo. Esse aqui do meio é mais a cor que eu gosto de usar, assim, é mais próxima à minha pele. E aí, eu também escolhi uma cor, um tom mais claro e um tom mais escuro pra poder misturar. E assim, né, porque a nossa pele não fica da mesma cor ano todo. Dependendo do ser verão, o inverno, ela fica mais clara, mais escura. Então, eu achei bem interessante. Esse estúginho custou... E ele vem com espelho, olha, bem bonitinho. E é, sabe, parece muito bem feito. Achei o máximo. Ele custa 16 dólares com os corretivos dentro. Dado, né, gente? E todos esses produtos, agora eu não sei dizer... Ah, sim, sim. Eles são feitos na Polônia. Eu não sei se engolte a polonesa ou alemã, mas os produtos são feitos na Polônia. Eu achei o máximo. Então, quem tiver viajando, quem foi pra Nova York, sério, faça o Lamingoote, experimente. Eles também têm sombra unitária, corretivo unitário e tal, mas vale mais a pena comprar os estojinhos do Freedom System. Muito legal, sério, muito, muito. Tem blush, também tem um monte de coisa. Tem esmalte, eu estou usando esmalte do Lamingoote. Esmalte não é muito barato. Esmalte é um 100 dólares, 100 dólares, desculpa, 10 dólares. Se você tem, era um absurdo. Cada esmalte é tipo 10 dólares. Eu trouxe, eu não, minha mãe na realidade trouxe dois pra dar de presente pra Jo. Tô usando um deles. Vamos ver que tal é a duração. E é isso, gente. Então, em breve teremos post de todas essas coisinhas lindas aqui. E vai ter sorteio. Também trouxe presentinhos pra vocês. beijos e boa semana. Tchau, tchau.